Salve, salve família, bom dia! Como é que vocês estão? Tudo chique? Bacanizado com vocês. A imagem tá um pouquinho tremula aí, porque o celular tá no suporte. Vai desculpando aí. Um dia eu consigo comprar algo que não balance. Um telefone melhor aí ou uma GoPro. Mas enquanto não tem, a gente vai se virando com o que tem. Positivo. Salve, salve! Já começamos o dia pegadinho. Não dou conta de ler vocês balançando também não. Começamos o dia pegado, já agarrado no batente. Fizemos o pernoite ali por barra do corda, né? E saindo cedinho, era... Não saiu de nada, já tava o sol atinaiado. Era faixa de... 5 e meia. Salve família! É nóis! Pegadinho, agarradinho. Já... Olha que céu bonito, né? Pra vocês verem. Olha aí. Que imagem. Muito bonito, né? Parece uma foto. Estamos nós aqui desbravando solo maranhense. Tudo se inicializou ali pela barra do corda. Eu tinha começado um vídeo ainda agora, mas ele automaticamente se cortou. Olha que céu! É muito top. Vamos tirar mais uma foto. Pra registrar o momento. Positivo. E... Como eu tava dizendo, tudo se inicializou ali por barra do corda. Já tamo aqui já beirando o presidente Dutra. Positivo. Ah, tropicação. Estrada ruim. Eles até que fizeram a operação do tapa-buraco. Aí tapa uns e outros abrem. A gente tem que tá... Desviando. Já estou com fome na hora dessa. Agora eu ia caçar ali um... Com certeza. Bem que em Tuntum vai ter, né? Um cuscuzinho. Às vezes nós tomamos um café da manhã. Cuscuz com carne de sol ou cuscuz com galinha. Positivo. Positivo. Convido vocês aí, ó. Fazer essa viagem. Mas eu. Ó os cavalos mohando as patas. Tomando umas águas. Galera da barriga de aço. Solo Maranhense. Eu creio... Falta 140 até chegar a Piritoró. Mais 220. Aí falta 220 de Piritoró a... São Luiz. Eu creio que até de tardezinha não esteja lá. Fé em Deus aí fazer o despejo hoje ainda. E voltar pra trás. Carregar o gesso. Hoje é quarta-feira. Fé em Deus aí carregar o gesso amanhã na quinta ou na sexta-feira pela manhã. E descer pra casa novamente. Passar um final de semana em casa. Descarrega na segunda-feira ali. Fazenda do K10. Olha aí, ó. Polícia penal. Posto Bianca. Postinho bacana aí, ó. 21 km ali até o presidente Dutra. Essa estrada tá bem lá. A estrada é cheia de... De truco-truco aí. É por isso que ela dá essa barulheira dentro do caminhão. E a geladeira do voo. Não fizeram ela tão... Firmezinha igual a... A geladeira do DAF. Ela fica fazendo esse barulho antipático. Aí fica a dica aí, né? Os engenheiros. Fabricaram um caminhãozão tão bom. Apesar que ele já... Deu alguns defeitosinhos. Aí foi... Sanado. Mas essa geladeira não tem... Não tem acordo com ela. Não... Não para de se fazer barulho, não. Fica a dica aí, os engenheiros. Vamos melhorar isso aí. E é isso aí, família. Registrando mais uma... Viagem aí. Quase finalizada. Falta 400 km aí pra finalizar. E vamos embora. Convido vocês aí. Andar mais eu. Salve, família. E aí? Como é que você está? Chique? Bacanizado? Chegamos aqui no... São Luís do Maranhão. Já aguardando. Já entramos na fila. Cheguei aqui. Já tem mais ou menos... Uma hora. É uma hora. Uma hora e pouco. Acabei esquecendo de fazer o vídeo da chegada. Mas... O importante é que chegamos. E estamos aqui. Já estou preparando... A nossa... Refeição. Preparando a janta. Porque não se sabe, né? Pode... Qualquer momento pode chamar. Fazendo aqui já uma panela... Uma carne de panela. Fazer um arrozinho aqui agora. Ficar top. Positivo. E novamente estamos aqui no posto Valen. Câmbia. E... Preparando o rango. Positivo. Vocês são sempre bem-vindos. Sempre convidados. A... Fazer parte aqui. Do... Do meu almoço. Da minha janta. Do meu café da manhã. Quem aceita. Diga um oi aí. Fala. Na hora que nós te encontrar. Nós prepara um... Um cardápio. Especialmente pra você. Positivo. Hoje o meu... No meu aqui. Panela. Né? Fazer uma carninha de panela. Agora... Botar ela aqui na pressão. Um arrozinho. Já tá começando a esquentar aqui. A gordura. Pra rechear o óleo. O alho. Né? E... Fica show. Puta nossa aqui da... Da mesma cidade. E o clima... Agradável. Tá um solzinho ali. Não dá pra... Pra mostrar pra vocês. Não. O solzinho tá bem forte. Ele tá clareando tudo aqui. Cega até o celular. Positivo aí. Um clima claro... Como... De quem tá vindo... Uma chuvazinha. Mas... Qualquer coisa. Nossa barraca tá aqui mesmo. É só armar. Nada nos atrapalha. Daqui a pouco nós fazemos mais uma filmagenzinha pra vocês aí. Me acompanha aí. Na cozinha. Vamos fazer a janta. Vamos fazer. Vamos fazer. Obrigado.